Música Boa noite a todas e todos Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao promotor de justiça e coordenador do núcleo de investigação penal no Rio de Janeiro doutor Marcelo Muniz Neves solicita ao cerimonial que possa conduzi-lo até a mesa por favor doutor Marcelo convido também para estar conosco aqui à mesa doutor procurador de justiça Carlos Roberto de Castro Jatay doutor José Eduardo Gussi procurador-geral de justiça doutor Alexandre Morelo Graça promotor de justiça doutor Paulo César Cunha advogado meu irmão convido a todos para que possamos em posição de respeito de pé em posição de respeito ouvirmos o hino nacional e aí O Filho Ipiranga 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 Finalizo aqui O meu agradecimento O verso de Guimarães Rosa A vida é assim Esquenta e esfria Aperta e daí afrouxa Sossega e depois desenquieta O que ela quer da gente, doutor É coragem Muito obrigado É uma honra para nós poder homenageá-la Passar a palavra ao doutor Paulo César Cunha, por favor Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. É uma lembrança muito recente e ao mesmo tempo já se vão mais de 20 anos do trabalho jurídico feito na Baixada Fluminense. Eu quero parabenizar aqui o ilustre promotor, doutor Eduardo Gusem, e citando o doutor Eduardo Gusem, eu parabenizo todos os demais representantes do Ministério Público aqui presentes. Eu, durante o período no Tribunal do Júri, eu fiz vários amigos do Ministério Público, o que nem sempre é uma prática, porque a defesa, muitas vezes, ela tem um impasse com o Ministério Público, que é o dono da ação. E nos tribunais do júri, eu aprendi a ter um carinho muito especial do representante do Ministério Público, que, com a sua cordialidade, com o seu trabalho, com o seu dinamismo e com o senso do dever cumprido, me chamou muita atenção. O doutor Marcelo Muniz, que está presente hoje aqui. E eu tive a grata satisfação de chegar um dia perto do nosso deputado e presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, e perguntei a ele, meu deputado, eu posso homenagear um dos promotores que realmente praticam e praticaram a democracia com grande galhardia na Baixada Fluminense. E essa convicção eu guardo comigo. São momentos que você não consegue esquecer. Você tem várias passagens na sua vida. E uma passagem muito marcante foi no tribunal do júri. E quando eu conversei com o André, ele disse, não, nós vamos homenagear o doutor Marcelo Muniz. E isso, eu fiquei realizado com esse comportamento do deputado e eu quero agradecer ele. e agradecendo ao deputado, eu agradeço todos as pessoas que compareceram hoje a convite do nosso querido Marcelo Muniz. Eu sei que ele está trilhando outros caminhos com a mesma responsabilidade, a mesma galhardia e o senso democrático de dever cumprido. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu carinho, pelo seu desvê-lo com a coisa pública. Estão conosco o pai do homenageado, Antônio Ibanez. Seja bem-vindo. Também, Sueli Maria dos Santos, madrasta do homenageado. Dora Télis, economista e tia do homenageado. Cristiana Muniz, irmã do homenageado. Gustavo Neves, Gustavo Neves, afilhado do homenageado. Também um procurador de Estado, doutor André Luiz Carvalho Estrela. Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Virgílio Pagajos Travides. Gustavo Adolfo Dutra, promotor de Justiça. Sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir agora o doutor, procurador de Justiça, o doutor Carlos Roberto de Castro, já está aí. Senhor presidente... Tem que ligar lá. Aí. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado André Siciliano, a quem homenageio todos os integrantes do Poder Legislativo e seus servidores aqui presentes. Meus colegas do Ministério Público, meu caro colega Marcelo Muniz, sua família aqui representada pelo seu pai, comandante Banês e dona Sueli, minhas senhoras e meus senhores. Falando aqui como colega e como membro do Ministério Público mais antigo aqui presente, eu entendo que eu estou falando também pelo Ministério Público. E eu gostaria de enalteçar o Poder Legislativo por essa homenagem justa e absolutamente digna feita ao colega Marcelo. E falo isso com muita alegria, estava conversando com ele antes da cerimônia, porque eu também tenho a medalha Tiradentes, a maior medalha deste Estado do Rio de Janeiro, que homenageia um cidadão tão importante quanto o Tiradentes. E como dizem na Idade Média, nas confrarias em que você recepcionará um novo confrade, meu caro Marcelo, eu estou aqui com a insígnia da medalha Tiradentes, tal como dignatário dessa honra, recebendo você com essa homenagem que o nosso presidente está fazendo a você. Eu queria dizer a todos os presentes que conheço a carreira de Marcelo há muitos e muitos anos, toda e a expressiva atuação dele na Baixada Fluminense, tanto como homem de ação, de frente, de investigação, como gestor nas coordenações administrativas de que ele exerceu durante a sua vida profissional no Ministério Público, e destaco aqui com muita ênfase o papel que ele exerceu como coordenador da Central de Inquéritos do Ministério Público, com um volume imenso de investigações sobre seu julgo, sobre sua administração, com os demais colegas que compõem a nobre Central de Inquéritos, mas o Marcelo sempre teve Lianesa de Trato, Urbanidade, Dignidade, jamais transigindo com os direitos da vítima, jamais usurpando qualquer poder que o Ministério Público pudesse estar exercendo, e tratando também com dignidade o acusado a qual ele estava persecutando penalmente. Portanto, é uma homenagem muito grande e eu acredito extremamente oportuna que o Poder Legislativo faz ao meu colega Marcelo, e eu quero dedicar aqui a homenagem, acredito, de todos os integrantes do Ministério Público e ao Poder Legislativo, à sua assunção como comendador de Tiradentes. Meu caro Marcelo, parabéns. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o doutor José Eduardo Gutsen. Boa noite a todos. Presidente André Siciliano, a quem eu inicialmente dirijo as palavras, é uma grande satisfação estar aqui hoje na nova Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma obra conduzida na sua gestão, conduzida por Wagner Victor, por Sérgio Pimentel, como grandes orientadores, conselheiros, apoiadores, e uma missão muito difícil, porque fazer uma obra no setor público hoje em dia dessa magnitude é realmente algo desafiador. Deputado André Siciliano, eu queria registrar aqui, foi o único deputado com o qual eu trabalhei no período que fiquei à frente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E ele sempre conduziu os trabalhos de forma absolutamente republicana, tratando todos os segmentos do judiciário, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, procuradorias, com absoluta elegância, transparência, lealdade. Então, deputado André Siciliano, é uma grande satisfação estar aqui com Vossa Excelência hoje, que já está conduzindo essa casa por mais de quatro anos, caminhando para seis anos, praticamente, e sempre de uma forma absolutamente transparente. queria cumprimentar o doutor Paulo César Cunha, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas advogados aqui presentes, doutor Paulo César, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, e, como ele bem disse, embora de lados opostos circunstancialmente, nos tornamos grandes amigos e atuamos sempre com muito respeito entre as partes e, sobretudo, respeito com as vítimas e com os réus. Então, é importante que uma mensagem dessa fique registrada, porque, às vezes, as pessoas extrapolam um pouco e esquecem que ali estão os bens juridicamente tutelados de maior relevo que a liberdade e a vida. Queria cumprimentar também os meus colegas de Ministério Público aqui presentes na bancada, Carlos Jatay, com um colega especial, subprocurador geral de Justiça por muitos anos, hoje, o integrante do órgão especial do Colégio de Procuradores, mais votado, mais recomendado da instituição e que atua com absoluta serenidade, equilíbrio. Parabéns, Jatay, pelo trabalho desenvolvido. Não posso também deixar de registrar a presença do doutor Alexandre Murilo Graça e Alexandre, que é um colega, um amigo da primeira hora, sempre disse isso a ele e faço questão de reiterar aqui perante todos vocês. Parabenizar também, agradecer aqui hoje, e falo isso com muita satisfação, o procurador de Justiça, Gustavo Adolfo Dutra, e Gustavo ascendeu recentemente ao cargo de procurador de Justiça, embora muito jovem, e parabéns, tenho certeza que vai fazer uma carreira muito brilhante também no segundo grau. os colegas Luiz Otávio Lopes, Luiz Otávio que atua junto à Central de Inquéritos por muitos anos e sempre de uma forma muito rigorosa, mas também muito tênue, sabe conduzir um inquérito policial, uma investigação com muita imparcialidade e segurança. Um agradecimento, um carinho especial por Virgílio Estavrides, até hoje eu ainda agarro o presidente para falar o nome do grego, o grego não é fácil, não, Panagiotis Estavrides. Virgílio foi meu chefe de gabinete por quatro anos, mas isso só foi uma das funções dele, porque, acima de tudo, era um fiel escudeiro, estava presente nos momentos mais turbulentos, mais difíceis e sempre com abraço, com acolhimento, com amizade muito grande. queria aqui estender os cumprimentos à família do Marcelo Muniz e falo isso com muita alegria. O Marcelo, ao longo dos meus 28 anos de Ministério Público, ele transcendeu a função de colega, ele se transformou também num grande amigo. É uma amizade que foi sendo desenvolvida gradualmente. Eu sucedi o Marcelo Muniz na movimentação do Ministério Público, ele me deu todas as dicas sobre como atuar. Até hoje, Marcelo, eu uso o mesmo número do movimentador daquela época. Então, segundo o Marcelo, isso é uma temeridade, porque o telefone não parava de tocar. E, depois disso, ele me sucedeu na coordenação do Centro Regional de Nova Iguaçu e, como bem disse o doutor Carlos Roberto já está aí, essa é uma justa homenagem, talvez até tardia, mas uma justa homenagem, porque Marcelo se dedicou a vida inteira ao nosso Ministério Público, embora tenha aposentado em janeiro de 2021, eu me sinto absolutamente pertencente à instituição, respeitando uma instituição que faz um dos papéis mais dignos no Estado Democrático de Direito. E Marcelo Muniz honra a nossa instituição com o seu trabalho, com a sua labuta, com a sua luta diária. Parabéns, Marcelo. Você é um tricolor por quem eu tenho uma grande admiração e respeito. e tenho certeza que vai honrar essa comenda como honra ao nosso Ministério Público. Muito obrigado. Está conosco o Coronel do Exército, Elton da Silva Neves. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado. Obrigado. É chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por este Parlamento, um reconhecimento da trajetória profissional ao longo de duas décadas de serviços públicos, ao promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Investigação Penal do Rio de Janeiro, doutor Marcelo Muniz Neves. Eu quero convidar para estar conosco aqui o pai do nosso homenageado, o senhor Antônio Ibanez. Por favor. Obrigado. 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 Dr. desembargador Dr. José Muniz Pinheiro, para explicar, para compor a mesa, por favor. Dr. Rafael Matos também, acho que tem lugar aqui. Se não tiver, a gente põe o mal. Por favor. Obrigado. 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 Passo a palavra ao doutor Marcelo Muniz. Excelentíssimo senhor, presidente dessa casa legislativa, doutor André Siciliano, antes de mais nada, eu gostaria muitíssimo de agradecer essa comenda. Mais tarde, ao longo da exposição, vou mencionar alguns dados que eu interrigo a essa enorme satisfação e honra na data de hoje. O doutor José Eduardo Gussen mencionou méritos pretéritos que, porventura, eu pudesse ter para recebimento dessa comenda. E ela, de fato, foi mencionada tempos atrás, mas eu acho que nada melhor do que o tempo e eu procurarei mencionar aqui três aspectos que eu acho muito relevantes na digressão dessa concessão. O primeiro momento, a gente se fala em passado, me vem imediatamente gratidão. Eu imediatamente sou muito grato à vossa excelência. Talvez, sem empieguismo, eu não seja merecedor, mas, de qualquer forma, eu tomo essa comenda para a minha instituição. Como foi dito aqui, eu amo o Ministério Público, é uma instituição que eu abracei, que eu saí de onde estava, eu já vou falar sobre isso, já saí, não com aquele propósito, com o curseiro, mas eu saí da Marinha, querendo fazer direito, e vendo uma instituição novel que surgia, com a Constituição de 1988, no atual viés, porque o Ministério Público sempre houve, mas o viés atual do Ministério Público surge com a Constituição de 1988. Então, eu fiquei muitíssimo feliz, eu queria saudar o senhor, porque, no pouco que vi, na subida lá, o oitavo andar, já percebi, e já comunguei do mesmo entendimento do ex-procurador-geral, o meu amigo, o doutor Gussin. O senhor é uma pessoa democrática, vi a frequência, de certa forma, eu atuei como um X9 lá, vi claramente que o senhor atende a todos, de todos os partidos, da mesma forma, e talvez esteja aí o sucesso dessa visão democrática dessa presidência. Então, eu agradeço muito ao senhor e a essa casa por essa comenda. Como bem disse aqui, eu acho que gratidão é a palavra-chave do passado. Aqui procurarei um elo entre passado, presente e futuro. Aqui vejo todas, como se fosse um quebra-cabeças. Eu fiz questão absoluta de só convidar pessoas aqui que eu nutrisse realmente algum tipo de sentimento. Não queria ninguém aqui fazendo figuração. As pessoas que estão aqui realmente representam muito na minha vida. O doutor José Muiz Pinheiro, por coincidência, chegou na hora certa. Foi para o meu primeiro chefe. O senhor me deu posse. O senhor, na verdade, no dia 12 de maio de 1999, o senhor estava lá, recém saído daquela atuação brilhante de quem eu era profundamente admirador em diversos processos extremamente relevantes do Estado do Rio de Janeiro. Poucos sábios se recordam, a memória às vezes se esvai, mas vossa excelência atuou simplesmente nos processos de Daniela Pérez, Vigário Geral e Candelária no segundo tribunal do júri. E por uma imensa coincidência, infeliz coincidência, foi o primeiro local para onde eu fui substituir. E por lá fiquei por alguns meses, porque talvez gostassem e outros não gostassem, e aprendi muito ali, com processos que o senhor havia feito e alguns retornos por protesto, por novo júri, etc. E depois o senhor me deu uma... Eu tive uma gratíssima surpresa, muito novo no Ministério Público, o senhor me convidou para ser coordenador de movimentação ao lado de Sumaya. Foi quando eu tive o primeiro contato e mais admiração ainda pelo trabalho do senhor depois de permanecer com o doutor Antônio Vicente. Então, eu agradeço muito. Quando o senhor adentrou aquela porta hoje, eu imaginei que o senhor não pudesse mais chegar para os seus afazeres, eu fiquei muitíssimo feliz. E vejo aqui também presente, vou em ordem de visão. Hoje, inclusive, percebi que a minha visão está cada vez pior, o que é uma coisa... Ainda bem que eu sei exatamente quem são as pessoas que estão aqui, porque eu poderia ter problemas, porque cada vez a gente percebe que perdeu um pouco mais da visão. Outro momento nítido na minha vida, o doutor Rafael Matos. O doutor Rafael Matos é mais uma prova de que coincidências existem. O doutor Rafael Matos me ajudou a agendar a data de hoje, depois de ter recebido a comenda, mas o doutor Rafael Matos surge na minha vida em 1992. Eu não vou dizer que o senhor era freguês de diretório acadêmico, mas o senhor é um grande amigo. Quando eu comecei a minha atuação na política de estudantil, um grande amigo de sala de aula da Cândido Mendes Ipanema. E é a maior prova de que, depois disso tudo, Ministério Público e Advocacia, nós podemos atuar como amigos mesmo. Porque se eu tenho o senhor como um amigo, uma pessoa que frequenta a central de enquetes, eu tento atender o senhor da melhor forma possível, porque eu sou muito grato e o senhor é um amigo meu. Doutor Paulo César Cunha, também da Advocacia, aqui, eu me lembro nitidamente de quando eu conheci o senhor. E o senhor, na verdade, é quem? É o pai dessa homenagem. Eu sei que foi o senhor um semeador. O senhor, como disse, levou ao deputado André Siciliano essa ideia. Não sei se foi boa, mas eu agradeço muito ao senhor. Porque, na verdade, tivemos sempre um contato muito bom e, no período que lecionei em faculdade, processo penal, alguns dos alunos iam assistir júri. E eles, depois, meio acanhados, perguntavam para mim assim, o senhor acabou de quase se esbofetear com o advogado durante o plenário. Como é que o senhor é capaz de tomar chope com ele? Porque nós tínhamos aí, o doutor Pinheira testemunha, o quinto tribunal do júri. São quatro. Quatro tribunais do júri. O quinto era o chamego do papai. E nós íamos tomar júri. Depois, os promotores, advogados, e todo mundo ficava bem. E o senhor sempre foi assim. Na Baixada, sempre foi aquela pessoa agradável. Todos gostavam do senhor. Doutor Elizabeth Louro, que era juíza, falava muito bem do senhor. E eu agradeço muitíssimo ter lembrado de mim. O fato de o senhor lembrar de mim é a maior comenda que eu posso receber. Doutor... Doutor José Eduardo, e o senhor Tola Gussen. O senhor não gosta muito de falar de José, não é? O senhor retirou o José. Não tem problema, não? Porque o senhor virou Eduardo Gussen. O senhor virou o Eduardo Gussen. Doutor Pinheiro, o senhor foi o meu pai no Ministério Público para ingresso na atuação. Doutor Gussen foi quem me acolheu. Doutor Gussen, meu amigo, meu amigo particular, de tomar vinho comigo, de conversar, coisas agradáveis. E, por outro lado, foi quem me... me deu uma honra muito grande, porque, quando eu ingressei na central de inquéritos, na Baixada, eu era um dos mais antigos. Quando eu vim para a capital da central, eu era um dos mais novos. Num determinado momento, eu chego lá, estou há seis meses na central de inquéritos, toco o telefone vermelho, que o senhor conhece bem. Era o doutor Gussen. Eu falei, doutor Gussen, eu devo ter feito alguma coisa errada. Era o doutor Gussen, assumindo a procuradoria e me convidando para ser coordenador. A minha diata pergunta foi o seguinte, o senhor tem certeza disso? Eu estou aqui há seis meses. Ele falou, não, eu tenho absoluta certeza. E daí essa gestação, essa homenagem, desse período como coordenador, que eu já não sou mais, eu tenho que esclarecer que a homenagem diz que eu sou coordenador, porque daqui a pouco eu vou ser preso. Porque a homenagem foi concedida dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto. E está sendo entregue hoje. Eu já não sou mais o coordenador. Mas é para esclarecer, porque senão depois dizem que eu estou me ocupletando do cargo. Eu agradeço muitíssimo o senhor, que você é um grande amigo. Aqui vejo também, o doutor Carlos Roberto de Castro já está aí. O doutor Carlos Roberto de Castro já está aí. Tem algo que eu tenho que relatar, que é a enorme afinidade histórica. Filho de militares, padrão militar, filho de generais, filho de general. Aquela doutrina absolutamente correta do que é certo, é certo, o errado, é errado. E desde o início eu tenho essa admiração. Por quê? Porque se aqui nós temos uma galeria de ex-procuradores gerais, o senhor não é ex-procurador geral porque não quis. E a gente sabe disso. Aliás, o senhor não é ex-procurador geral porque não quis e não é desembargador porque não quis também. Todas essas opções o senhor teve na vida. Então, é a maior prova de que o mérito se mantém. O senhor é o procurador mais votado do nosso órgão, a classe adora o senhor e eu, particularmente, como amigo, tenho uma profunda admiração pelo senhor. Então, essa mesa aqui é absolutamente seleta. Digo de novo, eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui porque as pessoas que estão aqui têm um extremo elo com a minha vida. Agradeço, o doutor Jatair, por tudo isso. E, por último, por último, de novo, relatando essa situação do doutor Gusse. O doutor Gusse me chama para ser coordenador. Eu imagino, com seis meses, que existem pessoas que têm muito mais mérito do que eu para ser coordenador naquela central de inquéritos. A pessoa que mais me vem à cabeça, que é a pessoa que está lá há muito tempo, e não é à toa, parece um paradoxo, que é Alexandre Muril Graça, AMG, é um grande amigo. O AMG não é da Mercedes, é amizade mesmo, o senhor é um profundo amigo, o senhor, todos os momentos que eu tive dúvida, que com seis meses de central ninguém conhece nada, agora com cinco eu conheço alguma coisa. Mas com cinco anos o senhor sempre esteve lá para me ajudar em todos os momentos, e acho que essa é a maior característica que todos veem no senhor. Essa amizade, essa prestatividade, essa forma sempre presente de querer ajudar os outros. E isso é uma característica que eu levo para a minha vida, porque eu tento ser assim também, talvez não com tanta capacidade quanto o senhor. E todas as vezes que eu precisei que alguém me substituísse por férias, o senhor sempre se prontificou, mesmo que gratuitamente. Então, eu digo aqui motivando que nós temos uma mesa para mim muito seleta e eu fico muito feliz com o momento de ver uma mesa como essa. Bom, continuando aqui, parodiando o que falaram na sala o doutor André Siciliano, serei breve, mas não como o Fidel Castro, ele diz que vai falar rapidamente, mas falava, três, quatro horas, eu serei muito breve aqui. Bom, como eu disse, eu acho que toda vez que nós temos uma digressão sobre uma homenagem, nós pensamos em passado, presente e futuro. O meu passado, ele é de muita gratidão, eu fico muito feliz de ver as pessoas que estão aqui. Primeiramente, e não poderia ser diferente, eu agradeço ao meu pai, Antônio Banejo da Silva Neves, e agradeço à minha mãe, que é falecida há muitos anos, mas me impressiona muitíssimo como ela está em todos os meus atos de gestos. Qualquer tipo de decisão que eu tenha, eu lembro dela. E é a maior prova de quando se diz que a formação familiar é fundamental, que isso é a maior verdade, porque eu perdi minha mãe em 94, ela ficou doente em 87. E toda vez que eu estou em um lugar, eu lembro das coisas que ela me dizia. Eu estava no colégio naval quando ela ficou doente, eu lembro nitidamente das coisas, hoje, se me perguntar o que ela diria nesse momento, eu me lembro. Então, a minha saudação principal ao meu pai, pessoa que, como se percebe, pela perda muito precoce da minha mãe, foi pai e mãe, e a minha mãe por tudo isso, pela minha formação, que até hoje eu percebo nitidamente. Vejo aqui meu afiado, minha irmã, meu tio e minha tia presentes, também fico muito feliz, e a minha família, que é muito restrita, mas que eu respeito demais e que pauta toda a minha atuação no dia a dia e eu tenho profunda consideração. Da mesma forma, como eu disse, uma reconstrução rápida, a minha maior felicidade é porque, quando você trilha caminhos distintos das pessoas, a sua tendência é se afastar enquanto amigo. Mas isso não é verdade. Os grandes amigos se perpetuam. Eu vejo aqui quatro grandes amigos de mais de 30 anos que entraram no Colégio Naval em 1985 comigo. Aqui eu agradeço ao Estrela, ao Trindade, ao Schenck, o Vilmar não está aí agora, pelo menos eu não estou vendo. É a maior prova de que esse laço ele se eterniza. Muito feliz mesmo com a presença de vocês. Então, esse é o meu passado. O Schenck, inclusive, é o nosso 01, que a gente chama, é o primeiro colocado, foi o primeiro colocado ao longo da Escola Naval inteira, ganhou prêmio lá, preferiu ser prático porque quer ser milionário. Não está errado, não é? Está errado, não é? Bom, então, como eu disse, o pessoal da Escola Naval, eu agradeço muito a presença, faculdade, já falei do Rafael aqui, e vejo pessoas que estão aqui convidadas pelo Dr. Paulo, eu fico muito honrado, pessoas que, como eu disse antes, eu espero que não esteja aqui falando nada que atrapalhe a vida de vocês, que esteja de alguma maneira contribuindo. Não poderia deixar registrar, como eu mencionava anteriormente, que quem está aqui é realmente o meu amigo, o Dr. Gustavo e o Dr. Vigili são amigos de longa data, conselheiros, pessoas que, por muitas vezes, eu tomei o tempo para querer saber o que achavam a respeito de alguns assuntos, são meus amigos de coração, eu agradeço a presença aqui também. Também não poderia deixar de mencionar, e aqui é um agrupamento que facilita a sustentação oral, a Central de Inquéritos, que está em peso aqui, os seus servidores, e o grupo de apoio, os policiais militares, que aqui eu enalteço, como foi falado pelo deputado André Ciciano, eu vivi um momento muito difícil na minha vida na Chaçara da Baixada. Eu fiquei seis ou sete anos andando com segurança, consecutivamente, realmente sofrendo ameaças. E eu agradeço muito porque essas pessoas que não são protagonistas, pelo menos em termos de visibilidade, elas são responsáveis pelo nosso bem-estar e por nós estarmos em uma situação de rigidez. e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui presentes. Vejo também todos os assessores com quem eu trabalhei, trabalho, eu não estou vendo muito bem agora, a primeira vez que eu chego a essa conclusão, inclusive, eu não estou vendo muito bem, eu preciso, inclusive, providenciar, porque antigamente eu dizia que eu não enxergava muito bem de perto, agora eu estou começando a chegar à conclusão que a minha questão é bifocal, mas eu sei que vocês estão aí, eu não vou poder nominar em ordem, mas eu sei que vocês estão aí. Eu não vou me alongar muito, eu vou falar de presente, de gratidão, e vou falar também que, sinceramente, eu, na visão atual que tenho, eu gostaria muito, não em termos de Ministério Público, que nós tivéssemos uma empatia maior. Eu vi o doutor André Cicillano ao longo do período que estive no seu gabinete, e acho que nós, no nosso país, e eu tenho visto situações que levam muito à atuação do Ministério Público, nós estamos em uma polarização muito absurda. Eu, sinceramente, gostaria muitíssimo, se eu pudesse clamar e dizer algo que pudesse ser um pedido para o futuro de esperança, é que nós parássemos com essa polarização, com essa falta de empatia, que nós pudéssemos ver o futuro com esperança de que esse nosso país permitisse, as pessoas permitissem que as outras tivessem opiniões diversas das suas. Então, eu, sinceramente, não quero me alongar, eu agradeço muitíssimo o fato de ter sendo agraciado, não sei se sou merecedor disso, mas, como eu disse no passado, a minha maturidade um pouco maior hoje indica que se a comenda veio hoje e ela foi mencionada nos idos dos anos 2000 por ocasião da Chacina da Baixada, ela vem hoje com um pouco mais de referência e de percepção do motivo e da importância dessa atuação e do Ministério Público que eu tanto amo. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, como eu disse, não serei, serei breve, literalmente, agradeço muito, não vou tomar o tempo de vocês, mas, sinceramente, estou muito emocionado com a presença de todos aqui, são pessoas muito importantes na minha vida. Eu agradeço a todos, desde logo, agradeço ao Doutor Antréciano a acolhida aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Bem, quero aqui, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, TV alérgica, cerimonial, segurança, departamento médico. O doutor Antônio fica ali, o nosso cardiologista, doutor Gussi, doutor Marcelo. Ele fica escoltando a gente, olha lá, o cardiologista nosso, que ele fica aí até o final. Tem uma regra aí que eu não sabia, aprendi há pouco. Enquanto o presidente fica na casa, o médico fica. Eu não sabia disso. Mas aí ele passa, ele fica algumas terças-feiras até mais 10, 11, porque eu chego muito cedo e saio tarde. Então, já vi que eu fico maltratando os médicos aí. No nosso concurso público de outubro, eu acho que eu vou perder essa coisa toda aí, esses pontos. Então, o departamento de som, assessores do meu gabinete. Queria, doutor Marcelo, dizer, tem algumas passagens da nossa vida que a gente não esquece. Muitas da família, mas muitas também que acontecem no dia a dia da vida. Então, 1º de maio de 94, quando aconteceu o acidente com o nosso querido Ayrton Senna. Aquele ataque às torres gêmeas. E aí você sabe, lembra, onde você estava, como estava. e eu lembro muito, muito bem dos detalhes no dia da chacina da Baixada. Eu estava jogando um futebol em Austin, em Nova Iguaçu. Eu lembro perfeitamente de quando chegou as notícias, foram chegando, o desespero da gente e foram contando os mortos e baixou um desespero que a gente não entendia daquilo. Como é que começam queimados, Nova Iguaçu. o senhor mais que merecido e, para mim, é uma honra podê-lo otorgar a medalha. Em nome aqui de todas as deputadas e deputados, quero dizer que quem se sente homenageado é a Assembleia Legislativa. Muito, muito, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, convidar todos que possam aqui para tirar uma foto junto com o nosso homenageado. e eu não vou poder me alongar mais muito porque eu tenho um outro compromisso, que também é uma medalha tiradentes que nós vamos estar entregando ali no Circo Voador. Mas eu quero aqui, em nome do meu gabinete, em nome das deputadas e deputadas, dizer que para nós é uma honra homenageá-lo. Eu gosto muito dessa passagem do verso do Guimarães Rosa e ela é muito pertinente em relação ao senhor. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto